TEMPO DE ANUBIES Tá tirando pó do meu teclado Tô precisando comprar um teclado novo Se alguém quiser patrocinar nós com o teclado aí O pessoal da HyperX que estiver assistindo ali Só porque eu ia pegar a Ana Vou pegar a Moira Não, vou pegar a Moira Pega a Ana, eu deixo Não, a minha Moira vai ser DPS Agora também A Moira parece que tá corrompida Por causa da mão roxinha que ela usa Mão roxinha Não, a mão roxinha Nossa, Léo Mão roxinha É a famosa hora do almoço A gente não comeu ainda É igual o Homer Qualquer coisa que ele olha a pessoa parece um hamburguer Quatro Três Dois Amor Cadam Aquele famoso Dois 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 Calma. Gente, tô me mutando tem umas horas porque eu tô comendo, eu não quero que apareça minha mastigação no canal do Léo, né? Dá nada não, horário é propício, canal do almoço, né? Ah, mas sacanagem com o Léo, né? Suave. Eles estão vindo pela esquerda, direita. Então, gente, vai funcionar assim, se o Léo ficar rico no YouTube, a gente divide dinheiro, se eu ficar rico, eu fico com o teu dinheiro. Se eu ficar rico, quem tiver com dinheiro é minha esposa. Exatamente. Ô, Léo, então se eu ficar rico, eu divido um pouquinho do dinheiro com você, tá? Boa! Agora eu topo. Só não avisa ela, porque senão... É só me patrocinar, me dar uns monitor, uns teclados, uns computadores aí, ó. Eu posso comprar os meus primeiro antes de comprar os seus? É claro que não. Eu pensei que você ia falar, pode, porque assim você vai melhorar seu canal e vai conseguir cada vez mais inscritos e é assim conseguir mais fácil. É, mesmo por esse lado, agora pode. Eita, caralho! Por esse lado, mesmo assim, não. Sai, Ranzo! Tentando te curar, Léo! Não tá eu! Não tá eu! Não tá eu! Não tá eu! Não tá eu chegando nada nessa porra! Nossa, que coisa de... Que suruba, Léo! Nossa, prendi até respiração agora! A pessoa morre, Jô! O que aconteceu? Não é? Ah, ela prendeu a respiração assim! Eu tô em chamas aqui! Por quanto tempo? 5 minutos! Pega no fogo, bicho! Olha o baixo! Até o ponto do... Até o ponto... Ser segurado, sim! Não, não, não. Mostra pra eles o que você sabe fazer! Ai, só tomei uma bola de fogo, né? Tá na esquerda, esquerda, esquerda! Qual o Ripper? Ripper na esquerda! Deixa eu ficar um pouco afastado pra tentar limpar esse Ripper, cara! Ó, tem um Hanza ali em cima! Boa! A ult do Renard... Me larga comigo! Batei um aqui! Tô quase morrendo! Eu e o Genji tamo tendo um X1 incrível! Só que... Eu ganho porque eu sou uma moida! Eu sou foda! Eu tenho grandes planos para você. Gente, se quiserem ver toda essa habilidade mó boa em Overwatch. Eu estou fazendo muito first run aqui no canal do universo. É só isso que eles vão fazer, o contato das 8 e o fato de ele ganha. Olha esse Hanza camperando na saída aqui, que bosta. Jogada da partida. Juntem-se para um ataque especial. Pode gravar essa parte, Leo. Pode colocar no vídeo. Colocar no vídeo da última. Vou nem indicar ninguém para não atrapalhar a partida. Tchau, tchau.